Todos os anos a cidade de Maringá reúne uma multidão de tenistas vindos dos quatro cantos do Paraná e também de outros estados para aquele que é o maior torneio por equipes do Brasil, o Interclubes. O Sport Times esteve lá, mais uma vez contando com a parceria e colaboração especial de Robson Faria, professor de tênis e incentivador do esporte há cerca de 30 anos. O 22º Interclubes Paranaense de Classes, organizado pela Federação Paranaense de Tênis e Academia ATM, recebeu mais de 1.200 tenistas, representando 37 clubes e academias, batendo o recorde de equipes. Participar do Interclubes de Maringá é o auge do tênis de classes no estado. Em todas as regiões, as equipes se organizam e treinam o ano todo para estar lá e celebrar o esporte. Infelizmente, o clima não ajudou, fazendo com que todo o esquema de jogos precisasse ser modificado, começando já a partir dos dois pontos. Mas isso não tirou a alegria e o clima de festa desse grande evento, que todos os anos mostra sua importância para a comunidade tenística do Paraná. A gente, a cada ano que passa, tenta se organizar da melhor forma possível. Todos os clubes participam e se empenham em dar o melhor que eles podem, manutenção de quadra. Todos os clubes também têm reformado suas quadras, cuidando bem delas, para poder proporcionar um evento igual a esse. E mesmo com a chuva tendo atrapalhado um pouquinho, o torneio foi realizado da melhor forma possível. Na verdade, o que aconteceu foi uma pequena mudança, saindo de dois a dois agora nesses últimos dias aí. Mas que todo mundo pôde jogar, todo mundo pôde competir e no final de tudo o que vale é isso. O fato de ter mudado o sistema de disputa e ter começado de dois a dois, para você foi melhor ou foi pior? Eu acho que fazia parte do contexto do Interclubes necessário, porque choveu, né, então é necessário. Mas isso depende muito da situação do jogo. Então, as duas primeiras simples que eu fiz, para mim, foi excelente, porque eu ganhei os jogos 6-2, 6-2, ou seja, não perdi nenhum game. Então, para mim, foi bom, acabou mais rápido, mas esse era um jogo que eu precisava de um tempo maior para entender melhor o jogo, porque era um jogo bem mais difícil. Reinaldo, você, como treinador do Curitibano aqui, da terceira Feminino B, neste confronto aqui, muda alguma coisa, estrategicamente, saindo do 2 a 2, já o que você passa para elas? Não, com certeza, muda bastante coisa, principalmente psicologicamente, né? Porque, imagina, começa de 2 a 2, só uma quebra, dependendo do jogo, já fica 4 a 2. Então, o 7 acaba passando voando. Então, a dica nossa é que elas trabalhem bem concentrados os primeiros games, para que consigam fazer esses primeiros games e jogar um pouco mais solto, na frente do placar é melhor, né? O jogo começando em 2 a 2 aí, querendo ou não, diminui o jogo, né? Assim, o condicionamento físico não prevalece tanto, né? Então, a gente, a prioridade é tentar começar a sair na frente, né? Para estar ali já tranquilo no placar. E o terceiro confronto é uma dupla até 8, né? Então, a gente tenta finalizar aí 2 a 0 para não correr esse risco de chegar na dupla, né? O que torna possível um evento deste porte é a união entre todos os envolvidos. A organização que não perde tempo buscando o melhor caminho para que todos possam entrar em quadra e defender sua equipe. Os tenistas que mantêm a alegria do tênis, mesmo quando chove. E os clubes que se desdobram para fazer acontecer. Marcelo, você como diretor de tênis aqui do Olímpico de Maringá, mais uma vez sediando o Interclubes de Classe. Exatamente. Estamos aí sendo parceiro da Federação Paranaense, sediando esse torneio, que é um torneio espetacular, que realmente a gente, como atleta, também gosta muito de participar. Nós temos essas quadras cobertas e com o apoio da diretoria, com a presidência do clube também, nós conseguimos fazer a liberação das quadras. A compreensão dos sócios também, que liberaram, apoiaram a gente para que o torneio acontecesse. Conseguimos passar para eles a importância do torneio. Nosso clube também com 21 equipes participando do torneio. Então, o apoio foi muito importante, muito bom. E, graças a Deus, as coisas estão correndo. E, dentro do possível, a gente tentou atender os atletas e a federação da melhor forma possível. Nas quadras, jogos acirrados e a briga para levar o nome da equipe para cima na disputa de cada ponto. A vontade de vencer. Mas, fora delas, a torcida, a amizade e a resiliência, que faz com que, mesmo em tempo ruim, prevaleça a alegria e o espírito esportivo. Rodrigão, como é que foi enfrentar a fera aí? O jogo foi bom, eu acho que ele mereceu. Ele jogou, não errou, errou muito pouco. Nós tivemos o jogo interrompido ontem, isso acaba atrapalhando, né? Porque se você está num esquema já formado, aí tem uma noite, chuva, tal, espera, chega cedo. Tudo isso acaba atrapalhando o desempenho, não dá tempo de aquecer bem. Mas, enfim, ele mereceu, ele jogou melhor, está tudo certo. Tom, mais importante do que a vitória é essa confraternização agora de vocês dois e o clima do Interclubes é esse? Está aqui. A parte mais importante da vitória é fazer um amigo novo, Rodrigão. A gente vai jogar muito lá em Curitiba, né? A gente teve que passar por esse fato da chuva, de parar o jogo ontem, vai dormir, a cabeça fica lá, volta, é outro jogo, é coberto, é rápido. Mas a graça está aqui, o resultado foi uma consequência da diversão. A adesão dos tenistas impressiona. Todos os anos um novo recorde de inscritos. Sem dúvidas, estar no Interclubes Paranaense de Classes é uma grande experiência. Tiago, você representando o Campo Mourão, qual é a agremiação? A Academia Tennis Place de Campo Mourão, nosso professor Assir, bem incentivando, não só nós aqui, mas uma equipe bem grande ali de Campo Mourão, que vem aqui para fazer a diferença aí e participar desse ambiente muito legal aqui e gratificante para todos os tenistas aí. Importante esse confronto aqui com várias agremiações, até para a evolução do tênis? Sem dúvida nenhuma. Cada ano a gente está tentando trazer mais participantes, porque, sem dúvida, esse é o torneio do ano. É onde todo mundo gosta de estar, onde a pressão é maior. Então, só tem que dar parabéns aí à ATM e à Federação por manter esse torneio. Robson, mais uma vez aqui no Interclubes de Classe de Maringá e vocês trazendo uma equipe significativa aí do City Tennis. Deste ano, nós conseguimos um recorde para a nossa agremiação. Estamos com 14 equipes, este ano, nessa edição 2018, que é a 22ª Interclubes, estamos com 14 equipes representando o City Tennis e Foz do Iguaçu. Quantas vezes que você veio disputar o Interclubes aqui e vocês trouxeram uma equipe significativa agora do Três Marias esse ano? Essa é a terceira vez que eu, particularmente, estou participando aqui. E o Três Marias vem numa crescente, né? Todo ano a gente procura melhorar a equipe, treinar mais e vir com mais participantes. Nessa etapa nós estamos com o maior número de participantes. Primeira vez aqui no Interclubes com a Pereira Tennis, isso? Isso, primeira vez. No começo do ano a gente não estava decidido em vir, daí eu insisti com o Renato e falei, não, vamos participar, vamos jogar, que é importante para a academia, para aparecer no Paraná. E a gente conseguiu trazer nove equipes aí para participar do Interclubes esse ano. A diferença para você é que participa desde longa data dos torneios da federação, desses torneios que você participa em Curitiba, região metropolitana, etc., ou no Paraná inteiro, e esse especificamente, Interclubes de Classe. Exatamente. Esse é um torneio muito bom de participar porque é diferente, né? É um torneio que se vem defender o clube. E é um prazer vir para Maringá, né? É sempre muito bom vir para cá. Como é que é para você enfrentar essa rapaziada que tem menos de 35 na quarta EMA? O que muda na disputa? Muda o estilo de jogo, né? Geralmente o pessoal mais novo tem um ritmo maior, tem uma bola mais forte, né? Mais girada. E é um estilo um pouco diferente, né? Mas eu sempre gostei desse estilo, né? E aí, como no clube precisava de alguém para jogar na quarta A, então eu vim jogar na quarta A, que é um estilo de jogo que eu me identifico mais, né? Um dos grandes diferenciais deste evento é a permissão de torcida e também a participação do treinador dentro da quadra, orientando os tenistas. Além disso, muitos treinadores também entram em quadra para jogar. Aqui sempre é jogo duro, né? A pressão, torcida, mas tudo isso faz parte do interclube, do espetáculo, que é o torneio aqui. Mais uma vez como treinador e também jogando, participando. Gustavo, você estava participando como treinador também lá em Curitiba do interclube infantil juvenil. E aqui como treinador também no interclube de classe de Maringá. Muda você estar sentado lá no juvenil e aqui no classe? Muda um pouquinho. A linguagem com o jogador jovem, principalmente criança, é um pouco diferente do que com adultos. Você tem que usar outros termos muitas vezes para explicar para a criança. Ela também não tem o lado emocional muitas vezes tão formado já, não sabe lidar com certas situações que os adultos já conseguem. Então muda um pouquinho a maneira de lidar com o atleta. Também no juvenil os atletas acho que tem talvez um pouco mais de recurso, depende da classe, né? Mas tem um pouco mais de recurso para utilizar. Aqui às vezes a gente joga, a gente está com atletas da quinta classe e tudo. Então o conselho às vezes tático é outro também, depende do jogador. Para os moradores de Maringá, jogar em casa é sempre mais gostoso. Como é que é para você disputar esse interclubes em casa em Maringá? É melhor jogar aqui ou às vezes até você preferia jogar fora de casa? Como é que é? Não, com certeza é bom jogar em casa, né? A torcida sempre prevalece. E é bom porque a última vez que eu joguei foi em 2003, cara. Estamos voltando agora e a torcida ajuda muito, muito mesmo. Como é que é jogar em casa esse interclube? A gente se sente um pouco mais confortável porque temos toda a torcida aí para dar um apoio que é fundamental, né? A torcida para nos ajudar aí a fortalecer um pouquinho o nosso jogo, que sempre a gente nunca sabe os adversários que nós vamos pegar, né? Como é que é jogar na quadra mais pesada com esse teu estilo de jogo? Para o meu estilo de jogo é um pouco mais difícil porque, como você mesmo disse, eu não tenho muita paciência para fazer muitas trocas de bola. Então, o meu jogo já é mais no ataque e o Sets agora, começando de 2 a 2, eu demoro um pouquinho para entrar no jogo. Mas, estamos aí, estamos no jogo, tudo é gostoso, é para a gente se divertir e fazer novas amizades e conhecer novas pessoas. A atratividade deste torneio é tão grande que jogadores de outros estados e até aqueles que praticam outras modalidades não resistem ao apelo do Interclubes. É muito bom, é o segundo ano que estou vindo jogar o torneio, estou vindo de férias nos Estados Unidos e é um torneio muito gostoso, sabe? O pessoal de Santa Mônica vem em peso, eu gosto muito desse torneio, é uma atmosfera muito boa, só famílias aqui. Então, é um torneio que todo mundo se espera o ano inteiro para vir jogar e, de novo, eu estou com o Daniel, meu parceiro de treino lá nos Estados Unidos. Então, é uma experiência muito, muito bacana. Sempre que eu posso, eu venho, porque é um torneio que é um dos melhores do Brasil, sinceramente. E, Veraldo, como é que é para você vir lá do Rio de Janeiro e enfrentar essa fera aí de Cambomorão, nesse torneio que já está virando tradição para você aqui, a participação? Para mim, é sempre uma experiência muito agradável aqui. Eu recebi o convite do meu amigo Jean, da Academia Aninho, que está jogando aqui com o Thiago, que fez um bom jogo. É sempre gratificante estar aqui no meio da rapaziada aqui. O torneio realmente é um espetáculo. Na verdade, eu comecei desde moleque, com 12 anos. Aí, depois, eu parei de jogar tênis e me profissionalizei com handball. E como é que é para você que já tem essa experiência de competição de handball, por exemplo, de um coletivo? É como eu falei, o esporte coletivo é totalmente diferente do individual, né? O individual ali, você está sozinho e, quando as coisas não vão bem, você tem que se virar. E, quando as coisas vão bem, você tem que se manter ali. O esporte coletivo já é um pouco diferente. Mas, para mim, é uma honra estar participando pelo Maringá Clube, dessa competição, a maior do Paraná, né? Uma das maiores do Brasil, se eu não me engano. Para mim, é muito prazeroso. As equipes vão sendo organizadas durante o ano. Os tenistas se dedicam em treinos para dar o seu melhor. Cada um faz a sua parte em casa, mas é aqui, nas quadras de Maringá, que o coração bate mais forte e as estratégias são definidas. Walter, como é que funcionou a questão da formação de equipes lá no círculo para vir para esse interclube? É, a gente, de acordo com os jogos e pela federação também, quem está federado e está em alguma categoria tem que obedecer aquela, né? Mas, em tese, alguns que nem eu, que eu não estava em... Assim, eles vão analisando o nível de jogo de cada um e a idade também, nível e idade. E aí foram fazendo uma seleção quase que automática, né? Já do que vem da sequência de jogos das pessoas e com essa pré-seleção interna ali que foi montada as equipes, né? Como é que é a diferença dos treinamentos que você faz lá no Curitibano com o Reinaldo e vir aqui participar de um torneio desse tamanho aqui, que você já disputou algumas vezes, mas muda? Muda muito. A gente bater no clube, na aula, a gente bate solto aqui, a pressão tem, tem torcida, tem a pressão do clube e a pressão mesmo do torneio, né? Porque no clube a gente está sempre acostumado a jogar com as mesmas pessoas e aqui a gente faz um jogo diferente, que a gente tem que pensar, né? Estudar o adversário para poder fazer um melhor jogo, né? Então contribui muito para o crescimento. Antes de iniciar esse confronto final da dupla para decidir, houve alguma conversa entre vocês para estabelecer alguma estratégia, alguma coisa assim? Houve, houve. A gente sempre conversa bastante. A quadra está pesada, né? Então a gente dá preferência para os lá e se variar bastante na deixadinha, procurar não dar dupla falta, que a gente pecou nisso daí, a gente deu bastante dupla falta. E eles têm o número 1 e o número 2, né? Então a gente, sabendo disso, a gente fazia mais o número 2 deles para tentar encurtar os pontos. Foi mais ou menos isso aí. O intercâmbio que vocês fazem com as cidades próximas é só em torneios da federação ou vocês se reúnem de vez em quando para fazer esses intercâmbios? Não, a gente faz os campeonatos internos do clube, né? A gente tem até os torneios de estações, então a gente está sempre participando, brincando mesmo entre nós também, para chegar aqui e ter o grupo, né? Ter o grupo que vai vir, vai jogar e vai disputar aqui. Esse clima do Interclubes é diferente, queira ou não queira, dos torneios internos que vocês participam e tudo mais, né? É que a gente já vem para esse torneio com esse espírito mesmo, então a gente se prepara, sabe que a torcida manifesta mais que os torneios normais, mas é muito gostoso, é muito gostoso. Parabéns para a federação, para todos aí, que é um torneio muito, a gente aguarda o ano inteiro para estar aqui no Interclubes. É muito disputado uma vaga para um tenista chegar aqui. Então, para nós, a participação é importante e a federação está de parabéns. Murilo, como é que está sendo disputar essa segunda classe masculina aqui no Interclubes? Você que também participou do Interclubes Juvenil, não? Sim, sim. Eu disputei o Interclubes Juvenil no 14, perdi como finalista e agora estamos disputando a segunda classe. Na verdade, eu iria vir para a terceira, mas o parceiro do Maurício teve um compromisso e não pôde vir. Mas é uma experiência bacana para mim, pegar uns adversários um pouco mais fortes e também para mim sempre evoluindo a cada dia e é uma experiência bem bacana. A história do Interclubes Paranaense de classes é longa. São 22 anos reunindo os tenistas em Maringá. Quem conhece esta evolução sabe o quanto este evento merece destaque. Rubio, conta para a gente a tua participação nesse Interclubes de classes de Maringá. Olha, eu... quando eu voltei a jogar em 1996, 1995, eu participei dos primeiros eventos neste clube aqui, já que era o início dessa era de Interclubes, né? Agora, o que eu vejo hoje é o volume que criou, o tamanho que isso aqui ficou foi um negócio espetacular. Realmente, na época, era uma coisa muito... até bem amadora, né? Mas hoje eu antevi que a estrutura e o volume ficou muito grande. Esse torneio aqui é um torneio que tem uma história de mais de 20 anos e é um torneio que eu participo já desde 1998, então tem uma estrada aí. E esse ano está sendo bastante interessante porque, além de estar vindo jogar a categoria que eu sempre jogo, que é a segunda classe, eu estou trazendo um atleta nosso, que é o Murilo, que veio jogar a mesma classe, então está sendo bem bacana. A hegemonia do clube curitibano se mostra novamente incontestável. Com 2.018 pontos, a equipe conquista o título de campeã pela décima primeira vez. A segunda colocação ficou com o Graciosa Country Club, com 1.658 pontos. E em terceiro, a ATM, que somou 794 pontos. Roland, décima primeira vez que o curitibano vence esse Interclubes de Clássico. O que isso significa para você como treinador e como jogador da equipe? É um significado muito importante. Nós estamos aí representando o clube curitibano, que é um clube que tem se empenhado bastante para conquistar esse título. Esse título tem um valor muito grande porque é uma competição com mil integrantes, pessoas jogando, atletas jogando. É uma competição com 477 equipes inscritas. É o maior evento realizado no Brasil de tenistas por classe. Então, tem um valor, sim, muito grande e uma importância muito grande conquistar esse título. E trazer isso para a diretoria do clube, que tanto investe, tanto motiva, tanto incentiva, que os atletas possam vir aqui, se deslocar de Curitiba, vir para Maringá. E aproveitar ao máximo essa competição, que ela é muito gostosa. E todos, todos do Paraná inteiro deveriam começar a participar desse evento. Enquanto nas quadras os tenistas davam o seu melhor e suavam a camisa, nos bastidores, um mutirão se formava para driblar as dificuldades criadas pelo mau tempo. Não é fácil organizar um torneio com esta grandiosidade. E só foi possível porque todos se uniram e mostraram a força que o esporte tem, além dos jogos. Silvio, num tempo de vacas magras para comércio, para economia brasileira e tudo mais, o Interclubes Paranás de Classe, mais uma vez, com um recorde de inscrições, agremiações, etc. Continua sendo um sucesso esse torneio? Ah, continua, né? Esse recorde aqui, mais uma vez, foi alcançado. Esse ano, 344 equipes, 37 clubes. Dois clubes a menos que o ano passado, porém, 19 equipes a mais participaram dessa competição. Acho que prova o sucesso do campeonato como uma festa. Uma festa do tênis paranaense, onde as pessoas vêm para Maringá não só para competir, sim, vêm para se encontrar, vêm para aumentar esse relacionamento inter-equipes internamente, de cada clube. Depois, num outro momento, para encontrar os amigos de todas as regiões, que realmente, aqui é o ponto de encontro. Silvio, tem muita gente que não entende, ou talvez não saiba, como é organizar um torneio desse porte. Realmente, talvez até fosse colocar um elefante num fusca, grosso modo. Mas, em termos de, vamos dizer assim, do que fazer com chuva e tudo mais, você podia dar uma explanação para a gente, breve, do que foi tocar esse torneio com o problema meteorológico? É, quando foi chegando e se aproximando do campeonato, a gente estava com tudo montado, e estava muito lindo de ver, assim, que domingo, uma hora da tarde, estaria encerrado, né? E aí, a atualização foi acontecendo, a previsão do tempo foi aumentando, e, diante disso, o que foi acontecendo? Foi mudando e a gente foi fazendo adaptações, adaptações na programação. Bom, veio a chuva, a gente tem que potencializar o que nós temos de quadra, disponibilidade de horário também desses clubes, que fogem do dia a dia deles. É um clube que encerra seu expediente às 10 horas, ficar com o jogo até 2, 3 da manhã tem que ter uma autorização. Então, isso a gente já tinha, inclusive, aprovado em ata, no Clube Olímpico, que foi o grande parceiro nessa edição, e a Academia do Celidone. Nós aprovamos em ata, com toda antecedência, já prevendo uma possibilidade de chuva. E o clube comprou a ideia junto com a federação, e falou que queria, que realmente jogasse os jogos da melhor maneira. O segundo momento, diante da quantidade de jogos, e ver que realmente não vai caber, é tentar encurtar o máximo, porém, sem mudar tanto o formato da competição. A gente prevaleceu o melhor de 3 jogos, e isso era o mais importante, para não ficar só um jogo. Então, o campeonato inteiro foi jogado em melhor de 3 jogos. Diferente de uma outra edição, que ficou só com um jogo de dupla, nessa edição a gente conseguiu manter, como plano A, manter a melhor de 3 jogos por confronto. E nós estamos encerrando essa edição com apenas 7 ou 8 confrontos, sem terminar. Então, encerrando nas finais esses jogos, claro que todos os clubes estão de parabéns, com toda a iniciativa, deslocamento, logística, para chegar nesses clubes. Acabava aqui, corria para lá e jogava, né? Então, a arbitragem cansa também, mas por outro lado, ela se engrandece em ver que todo mundo vestiu a camisa e quis que o campeonato chegasse, pelo menos, próximo do fim. Hoje, como choveu no fim do dia, a gente precisava prever também o que caberia. Então, todos os confrontos que estavam em quadras, foram mantidos nas quadras cobertas, estão jogando, estavam em disputa, foram finalizados na medida do possível. E as categorias que não entraram em quadra, essa sim, os clubes receberam premiação de finalistas. Então, não tem um campeão e um finalista, mas eles recebem a pontuação por igual. Vários desses confrontos estão batendo cidades contra cidades e isso foi a ordem de entrada, inclusive, das quadras cobertas. Mas o principal é que alguns confrontos que não foram realizados, nós temos equipes que são da mesma cidade, que de forma amistosa, eles podem finalizar esses confrontos para ver quem vai receber a medalha de primeiro e segundo lugar, se for do interesse de cada um, mas isso não interfere na premiação geral do campeonato. E mais uma vez, contando com a compreensão de todos os atletas que participam desse evento, que tem um porte enorme e todas as agremiações, etc, né, Silvio? Sim, a gente tem que agradecer a todos os participantes, claro, todos os atletas que se dispõem a estar em Maringá. Todos os clubes que, de alguma forma, se organizam durante o ano, uns menos e outros com muito mais estrutura, com vários funcionários, enfim, desloca todo o seu corpo de trabalho para estar aqui em Maringá. Mas mais do que nunca, né, a parceria com a ATM, de longa data e idealizadora do evento, que se mantém aí com o Interclubes, a Loide Guerreira junto conosco aí no campeonato, do começo ao fim. Nós só temos a agradecer, então, a ATM e aí os clubes que não só participaram, mas os clubes-sedes aqui da cidade de Maringá. Inclusive até tivemos uma quadra privada que entrou junto na parceria e para sediar jogos do evento. Ah, com certeza, né? Então nós tivemos a Ruth, que nos cedeu a quadra na Estância Zauna, nós tivemos o Jantor, nós tivemos a Nerone, o Clube dos 30, que nem era um clube que seria sede, se ofereceu, cedeu as quadras para realmente acontecer essa edição. Então uniu as forças, todo mundo junto, somando, engrandece e finaliza o campeonato. E fazer uma menção, né, o Luiz está se despedindo aí da federação, então que ele tenha sucesso na jornada dele. E o PC também vai se desligar por conta da academia que ele está montando. E está chegando o Bruno, nesse momento, o Bruno Andrade, que já é membro da nossa diretoria. Ele vem junto para continuar o trabalho que o PC estava fazendo. E a federação tem os planos aí para a contratação, inclusive, de mais pessoas, mas vamos deixar isso mais para frente. Com mais de 10 anos de trabalho na Federação Paranaense de Tênis, o superintendente Luiz Gustavo Rás se despede do cargo e também do país. Mas só depois de concluir os trabalhos duros durante o Interclubes, encerrando com chave de ouro sua passagem pelo tênis do país, por enquanto. Luiz, mais uma vez um Interclubes Paranaense de Classe, batendo recorde desafiante para você que carrega um piano aí atrás, né? Pois é. É sempre legal bater recordes, né? A gente sempre vê isso como uma motivação para o evento e para a organização. E esse ano teve a motivação extra da chuva. Não foi a primeira vez, mas quando o número aumenta e chove, os problemas aumentam. Mas a cidade é sensacional e mesmo com a chuva que teve na sexta-feira, que foi também recorde, esse ano foi a chuva recorde também, em números, né? A cidade de manhã já tinha quadra disponível, já tinha funcionário trabalhando em quadra de manutenção, já tinha quadras particulares oferecendo espaço para os tenistas, já tinha clubes que não eram sedes, né? Como o Clube dos Trinta aqui de Marialba, que abriram quadra. Então, não consigo ver outro lugar que tenha tanta vontade de receber um evento de tênis como Maringá. Eu já vi vários, mas Maringá me surpreende sempre. Quantos anos de federação e, vamos dizer assim, fica um gostinho de volta, talvez, aqui, para você, para o quadro da federação? Você que está se despedindo agora da federação, nesse momento, e indo para uma nova empreitada? Pois é, são dez anos, né? A federação me acolheu na volta, eu estou saindo, indo morar fora do Brasil para uma experiência nova, nova no sentido de uma nova busca na carreira, né? Estou buscando a carreira acadêmica também. E quando eu lembro, quando eu voltei do mestrado, que eu também voltava de Portugal, estou indo para Portugal agora, a federação me acolheu. Eu lembro do primeiro dia que eu cheguei na federação, que eu vi, né, que todas as pessoas acham, uma casa simples lá dentro da Secretaria de Esportes, onde eu conheci a Luciana, eu conheci a Karina, eu comecei a conhecer as pessoas do dia a dia, e, enfim, dez anos sensacionais, não tenho nada a reclamar. Foi uma escola, e agora, enfim, a vida faz sentido você ter alguns ciclos novos. Eu vou estar longe fisicamente da federação, mas espiritualmente e emocionalmente eu vou estar ligado para sempre, e quem sabe um dia volto, claro, seria um prazer voltar para a federação e trazer, quem sabe, novas ideias, novos conhecimentos, novas experiências, seria sensacional. Para saber tudo o que aconteceu no Interclubes de Maringá, e mais agenda de torneios, como se filiar e tudo o que acontece no tênis do Estado, acesse o site da Federação Paranaense de Tênis, fpt.com.br. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho